Estamos aqui direto de Guaiúba para conferir a filiação partidária do prefeito de Guaiúba, Caio Holanda. Não saia daí porque está começando o Divulgador TV, em sintonia com você. Vamos dar um lugar pra ver, que todo é feliz, é só seguir a razão, e cantar bem alto com toda a paixão, é doze na cabeça, é doze na doação. É doze! Mas é uma felicidade muito grande que a gente está aqui mais uma vez em Guaiúba, terra que nós fizemos amigos já de algum tempo, amigos que passaram um tempinho afastado e que estão voltando agora, e que deram a honra de fazer aqui caminhadas que trazem cada vez mais a necessidade de reafirmar compromissos com a população de Guaiúba. E quero aqui dizer que esse momento, pra mim, é um dos momentos mais, digamos assim, grandiosos desse ano de 2016, eu sei que é um ano que está apenas iniciando, mas por ser um ano ainda de início, é impressionante o meu prefeito Caio e a primeira dona Juliana. A capacidade de mobilizar uma população, como foi feita aqui. Uma demonstração muito clara de que essa população, de que esses amigos e amigos que estão aqui, Caio, sabem o que quer. E quer acima de si, que Guaiúba continue a si, que Guaiúba continue a si. Como é que está sendo a receptividade do nosso prefeito de Guaiúba pelo PDT? Ah, extremamente empolgante. Nós estamos muito felizes e honrados com a filiação do prefeito Caio ao PDT. Nós temos um compromisso com o povo de Guaiúba e queremos, acima de tudo, reafirmar esse compromisso junto com o prefeito. Temos ações aí do Ministério, ações das nossas emendas enquanto deputado federal. Eu tive a segunda maior votação aqui em Guaiúba nas eleições de 2014. Sou muito grato aos amigos que me proporcionaram isso. E vamos à luta, vamos à luta com o Caio, porque Guaiúba tem que continuar crescendo. Mas eu queria já, desde já, anunciar umas coisas que a gente vai trazer de imediato para cá. Certo? Uma é o apoio ao Conselho Tutelar, que é um kit que o Ministério da Justiça entrega, e nós temos uma emenda parlamentar para Guaiúba, um kit do Conselho Tutelar, que é um veículo, cinco computadores, ar-condicionado, um kit do Conselho Tutelar, que é o primeiro passo da apoio da protetora, da defesa da infância e da juventude. Então isso aí, cara, já é garantido. Agora vamos ser dentro de 2016, é jogo rápido, se você já sabe rapidamente. E a outra é a instalação do primeiro telecentro aqui de Guaiúba, que é o Centro de Informação e Informática, que são outros computadores, acesso à internet, impressora, que a gente vai seguir. Olha, eu tive a oportunidade, alguns meses atrás, de ter uma conversa com o prefeito Caio, uma conversa informal, e nós vimos no Caio uma pessoa realmente que segue uma linha de conduta, que nós queremos que faça parte do PDT. E eu fiz o convite ao prefeito Caio, eu levei ao presidente estadual do PDT, o André Figueiredo, mostrei as propostas do prefeito Caio, e hoje a gente vê com felicidade o Caio se filiando, sendo abonado à ficha do Caio pelo próprio ministro, presidente estadual André Figueiredo. O Caio segue a linha de conduta do partido, como eu falei, que o nosso partido prioriza essa população mais carente, que precisa da intervenção pública de uma maneira mais forte, de uma maneira mais firme, principalmente na área de educação e geração de emprego e renda. E a gente identifica no Caio isso, um prefeito novo, competente, que quer construir, quer fazer muito. Infelizmente, nesses dois últimos de mandato, viveu esse problema dessa crise econômica e financeira. Mas nós vamos avançar muito, eu tenho certeza. Se Guaiúba continuar dando oportunidade ao Caio, quem ganha é Guaiúba, não é o Caio. Quem ganha é Guaiúba e quem ganha é o PDT com a vida do Caio. Eu vejo a felicidade com que o PDT recebe o Caio, isso é muito importante, tanto para ele como para o PDT, né? Claro, é muito importantíssimo, o Caio vai ter uma abertura total no partido. Nós vimos o ministro André falar que vai abrir as portas do governo federal para o prefeito Caio, procurar também a intercessão do governo do estado aqui também na Guaiúba. E nós, vou repetir mais uma vez, Guaiúba vai crescer muito com essa parceria agora firmada do prefeito Caio com o PDT e com o ministro André Figueiredo. Agora, como é que você vê essa filiação do nosso prefeito Caio ao PDT e muitos projetos pela frente, né? Lógico, nós trouxemos hoje aqui para abrilhantar, não só porque ele é o presidente do partido, o André Figueiredo, mas também como ministro e ele prometeu e se comprometeu conosco, porque ele não está levando só o Caio, ele está levando a família, a família Guaiúana para o PDT. E eu acho que a gente não só viva só o partido, nós queremos também trazer obras. O partido passa, hoje você está, amanhã não está, mas o importante é fazer com que venha de lá para cá coisas para o nosso município, porque o nosso município é um município pobre, é um município que vive só do fundo de participação de município. Está começando agora indústrias, através da nossa administração atual, está vindo indústrias para cá. E graças a Deus, e se Deus quiser, é isso, já é um emprego, vai melhorar muito e muito mesmo a vida dos Guaiúbanos, da família Guaiúana. Primeiramente eu queria agradecer a Deus, porque sem ele nós não somos nada. E segundo ao povo de Guaiúba, por ter me proporcionado durante esses três anos, está à frente da Prefeitura Municipal e hoje dando o primeiro passo para uma recondução. Queria aqui dizer da enorme satisfação, como pioneiro que aqui nessa cidade muitas vezes fui, e hoje sendo mais uma vez, recebendo pela primeira vez o Ministro da República e seu belo exercício. A população está aderindo ao nosso novo partido, ao PDT, e aí com a presença do Ministro das Comunicações, pela primeira vez em nosso município. É de bastante expectativa, o pessoal está animado, a gente vai, com essa parceria agora com o Ministro, conseguir angariar vários recursos, como também projetos e obras para o nosso município. E o povo está aí, você viu, o povo está bastante animado, e acredito que Guaiúba agora vai se desenvolver muito mais rápido e se tornar uma cidade forte em primeiro lugar, como a gente sempre deseja. Você falou em mais rápido, mas Guaiúba nos últimos anos tem tido os grandes projetos, postos de saúde sendo inaugurados, fala um pouco desse trabalho que já foi feito esses anos. Exato, a gente teve três anos aí trabalhando, infelizmente pegamos essa crise, mas assim, nós conseguimos aí desenvolver um trabalho dentro do município que vinha numa velocidade até significativa comparando a outras administrações, mas agora aqui no PDT e com o Ministro, a gente acredita que esse trabalho vai criar uma velocidade muito maior e a gente conseguir trazer muito mais coisas. É fato, conseguimos aí colocar Guaiúba em primeiro lugar, em educação, conseguimos postos de saúde, renovar a frota de carro, a doação de material didático e de fardamento 100% gratuito para a rede pública de ensino, nós dobramos o número de escola em tempo integral, então assim, são fatos e acontecimentos que aconteceram durante esses três anos que a gente espera que agora, em 2016, isso aconteça com essa velocidade muito maior, com o apoio do nosso ministro. É de grande satisfação, e aqui fazer um breve resumo desses três anos de mandato. Não foi fácil, vocês sabem disso, e daqui a dia eu já agradeço toda a paciência e toda a sabedoria que tiveram com a minha pessoa, com a pessoa da dona Verônica, com a pessoa da primeira dama, com os vereadores que aqui contribuíram, colaboraram incansavelmente. Agora fala um pouco para a gente dos projetos para 2016, questão do distrito industrial, do polo químico. Vai ser dado início agora, ao final do mês de fevereiro, começo do mês de março, o distrito industrial de Guaiúba, onde serão implantadas aqui 24 empresas, né, da área química, do Cinde Química, e a equipe também participou da reunião aqui, cinco empresários, e aí representando aqui, falando em nome de todos, o nome do Alexandre Mota, que está aqui com a gente junto. E assim, vai ser o desenvolvimento para a Guaiúba. É um investimento em torno de 100 milhões de reais, vai gerar 2 mil empregos diretos, e vai gerar por volta de 4 mil empregos indiretos. Então, assim, isso será um impacto, um marco na economia municipal, que como se a gente criasse hoje uma nova economia, de tudo que circula na Guaiúba, vai dobrar a partir desse distrito industrial. Agora, manda um recado para a população, a população que lhe acompanha, que admira o seu trabalho, e claro, que depende do resultado do seu trabalho. Eu agradeço a eles todos, a compreensão, o companheirismo, e assim, que eu estou junto com a primeira-dama, junto com a vice-prefeita, trabalhando arduamente, dia a dia, para que a gente possa desenvolver esse município. O nosso sonho virá realidade, que essa cidade crescer, e crescendo do jeito que já está, mais, tornar uma cidade liberta de antigas oligarquias, e dizer ao povo que nós estamos aqui, principalmente, para trabalhar por eles. Eu vejo que Guaiúba tem um trabalho social muito interessante. Fala um pouco, pessoal, esse trabalho que está sendo desenvolvido aqui em Guaiúba. O Caio tem essa parte social muito forte, né? Como ele já falou antes na entrevista dele, né? Ele preza muito pela saúde, pela educação, e também não poderia deixar de fora a assistência social, né? Que vem com grandes projetos, com cursos profissionalizantes para as mães, apoiando as crianças de 0 a 10 anos, que era o antigo PET, né? Que hoje eles fazem um grupo de convivência dentro dos polos, né? E isso o Caio preza muito, e a gente vem buscando esse trabalho junto à comunidade de Guaiúba, e até hoje, há 3 anos, está dando certo. E a gente espera agora também, fazer como diz o Caio, que o avanço seja bem maior em relação a isso. Falando em avanço, como é que é estar ao lado do prefeito de Guaiúba? Primeira-Dama, que eu sei que você também tem uma influência muito grande, tem um trabalho muito grande, exerce um trabalho muito grande na comunidade. Como é que é estar ao lado dele? E agora, nessa nova fase no PDT? Primeiro lugar, na Guaiúba, alguns anos atrás, houve uma história de que Primeira-Dama, ela não participava da gestão. E aí, quando o Caio foi eleito, uma das promessas de campanha nossa era realmente estar do lado do povo. Eu, como Guaiúbana, eu não podia deixar de fora de estar caminhando com o meu povo, sentindo o que eles sentem, buscando cada dia mais a melhoria para o meu povo. Então, assim, eu não poderia deixar de fora e acompanhar meu esposo. Não é uma tarefa fácil, é muito árduo, né? É um trabalho que é muito sacrificante, mas eu lhe digo, acima de tudo, é muito gratificante fazer, como diz o outro, o coração se enche de alegria a cada momento que eu vejo esse povo vibrando. E agora, a Guaiúba é 12, né? Eu acho que vocês sentiram a vibração do povo. É importante ressaltar esse carinho que você tem com a comunidade, que as pessoas podem observar nas imagens. Você fala com todo mundo, todo mundo chega para falar com você, você sabe todo mundo pelo nome. Você realmente trabalha para a comunidade, em prol da comunidade. Isso é muito interessante, muito importante. Sem dúvidas. Como eu disse antes, esse povo é meu povo, é a minha nação. Eu sou guaiubana, pelo registro, e sou guaiubana de coração também. E eu não podia jamais abandonar meu povo. Conheço cada um por nome. Eu acho que vocês chegaram antes e deu para ver que ali eu acolho todos eles. É tanto que o Caio acompanhou o ministro na sua agenda. Eu já fiz questão de ficar aqui na Guaiúba para acompanhar cada passo desse grande evento que o Caio fez e também para receber meu povo, para que eles se sentissem acolhidos. Muito obrigado e muito sucesso nessa nova fase. Obrigada. E a Guaiúba é 12. É 12! Vocês têm muita preocupação com a comunidade. Fala um pouco desses projetos. A gente trabalha muito com a cultura popular. E assim, a gente tem um calendário de eventos, que é o aniversário do município. A gente tem a tradicional missa do vaqueiro. A gente tem o festival de São João, festival junino. A gente tem o festival de folclore. O 7 de setembro da independência, o festival da independência. E o Natal de Luz, que a gente faz. Fora isso, o prédio aqui, a Secretaria de Cultura, a gente tem oficinas. Que é a oficina de violão, de bateria, de teatro, de acordeon, que é uma das pioneiras aqui no estado do Ceará. A gente tem aula de teatro. A gente tem zumba, balé, baby class, tem dança. Num espaço aqui onde oferece pista de cooper. A gente tem aqui pista de cooper. E o seguinte, aqui diariamente a gente recebe em torno de 500 pessoas. Olha aí. Diariamente. Agora então, aproveita como há essa variedade grande de eventos e de atividades. Convida a comunidade para aproveitar, porque às vezes muitos não conhecem essas atividades. Convida a comunidade para aproveitar desses eventos, dessas atividades. Pronto, a população de Guaíba mais uma vez está convidada. Já sabe aqui o CEAR, que é o cartão de visita da nossa cidade. Está todo mundo convidado. Quem quiser aparecer, venha visitar a gente. Venha participar das nossas oficinas. Aqui a casa está de portas abertas. É isso aí. Vocês receberam o convite direto do Ministro da Cultura. E vocês sabem. Vocês continuem ligados no Divulgador TV. Nós ficamos por aqui, direto de Guaíba. Mas vocês continuem ligados no Divulgador TV.